O presidente Lula também está convalescendo, continua convalescendo no Alvorada e ele foi informado pelo ministro Lewandowski que Lewandowski não vai esperar o aniversário de 75 anos em 11 de maio e vai se aposentar antes, logo depois da Semana Santa. Eu acho que é um assunto que a gente vai discutir proximamente da questão do papel do mandato do ministro da Suprema Corte. E por isso é que eu digo o seguinte, o Cristiano Zanin foi a grande revelação jurídica nesses últimos anos e ele terminou sendo uma revelação extraordinária, ele fez muitas coisas que outros advogados não fariam porque não acreditavam naquilo. Acho que Lula levou um susto que vai ter que indicar o substituto, meio na correria, enquanto tem outros problemas ainda. Tchau. 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 Tchau.